Duas pessoas ficaram feridas após se envolverem um acidente de trânsito no cruzamento da Rua das Seringueiras com a Rua dos Angicos, no bairro residencial Paraíso, em Nova Mutom. O acidente, que aconteceu na tarde da última sexta-feira, envolveu duas motos, uma conduzida por uma mulher de 51 anos e outra por um homem de 37. Possivelmente, uma das motocicletas invadiu a preferencial, causando a colisão, e sendo que foram duas vítimas, então, uma das vítimas tinha suspeita de fratura na região da clavícula e a outra vítima apenas escoriações. Então, as duas foram encaminhadas ao hospital para ter o atendimento médico. Segundo testemunhas, o homem seguia pela Rua da Seringueira, sentido sul, quando foi surpreendido pela mulher, que não respeitou a preferencial. As duas vítimas foram levadas ao hospital regional Wilda Stranger Ribeiro. O tenente dos bombeiros aponta que a atenção é fundamental para evitar colisões no trânsito mutuense. Aquele cuidado a mais que a gente precisa tomar, principalmente para motociclistas, porque às vezes, mesmo conduzindo o veículo ali corretamente, acaba se envolvendo no acidente devido à conduta de outra pessoa.